Olá, eu sou Anísio Souza e serei o seu tutor. Nesse curso, vou ensinar como elaborar um plano de marketing digital para pequenas e médias empresas. Desde 2014, trabalhando com marketing e publicidade, percebi que grande parte das pequenas e médias empresas, cerca de 70%, não realizam e nunca realizaram nenhum plano de marketing em suas empresas. Para alcançar uma visão estratégica das ações que trazem mais resultados para o seu negócio, necessariamente, a sua empresa precisa de um bom plano de marketing digital. Nesse curso, vamos ensinar 4 pilares do marketing digital que funcionam para qualquer segmento, independente do tamanho da sua empresa. São eles, diagnóstico, objetivo, plano de ação e definição de estratégias. Vou fazer um breve comentário sobre cada pilar desses para que você consiga enxergar o quão completo é o nosso curso e como isso irá ajudar a crescer o seu negócio. Antes de qualquer ação, é necessário uma análise da empresa, observando o histórico, dados, ações, resultados, público, redes sociais, microambiente, macroambiente, análise SWOT e uma série de outras informações que vai ajudá-lo a compreender a sua empresa num contexto mais amplo de mercado. São essas informações que irá guiá-lo no nosso curso para os próximos passos. Bem, finalizado a primeira etapa de diagnóstico e entendendo de forma clara o histórico e o momento da empresa, é hora de irmos para o próximo pilar, definir os objetivos, ou seja, os resultados que você quer alcançar com o plano de marketing. Tais como atrair mais leads, melhorar o relacionamento com seus clientes, fechar mais vendas, lançar um novo produto, alcançar mais curtidas. Eu sei, o diagnóstico é que vai determinar a sua necessidade. Ou seja, definir os objetivos com base no diagnóstico já analisado, a sua empresa tem menor risco de criar desafios inalcançáveis, além de poder mensurar um crescimento real do seu negócio. A partir dos problemas já identificados no diagnóstico, O primeiro pilar do marketing digital é possível definir as metas para o próximo trimestre, semestre ou ano. Já no próximo passo, vamos definir as ações práticas que serão executadas em curto, médio e longo prazos. Todavia, cinco pontos devem ser respondidos de forma clara desde o início do seu plano, para que só obtenha com clareza os resultados esperados, com o maior grau possível de eficiência. São eles, o que será feito, quando será feito, quem será o responsável final, quanto pretende investir e quanto irá custar. Já no último e quarto pilar, vamos aprender sobre definição de estratégias. Para que um bom plano de marketing digital tenha êxito, é importante que todas as estratégias adotadas, leve em consideração fatores importantes para que todas as ações fiquem o mais próximas possível dos objetivos. Para elaborar corretamente uma estratégia de marketing digital, os cinco fatores mais importantes são pesquisar a concorrência direta, o que será comunicado para o público, qual a reação que se espera por parte do seu público, como a sua empresa vai se posicionar, quais as características do seu produto ou serviço. Bem, com essas informações em mãos, e com um objetivo claro e definido, o seu plano de marketing tem um potencial enorme de obter êxito. Então é isso, lápis e papel na mão, bons estudos, e nos vemos na nossa primeira aula. Tchau, tchau. Olá, Elson.